Entendeu? Aqui, é... Tá vendo aquela Casa Amarela? Aquela Casa Amarela era o restaurante Bafo de Bode Foi um dos primeiros restaurantes de Mangue Seco Ou melhor, o melhor restaurante de Mangue Seco na época E esse restaurante É... É... Desculpe interromper A tartaruga subindo aí pra gente A tartaruga subindo aí Olhando pra nós Vai subir aí, eu parei aqui exatamente pra mostrar isso Aqui embaixo É um barco afundado Né? Esse barco tem Mais de um século que afundou aí A nossa região aqui Era o comércio de Cana de Açúcar, né? É... As fazendas Estância de Aroba, Abadia Eram todas fazendas de Açúcar Então as barcaças As grandes barcaças da época Entravam aqui pra pegar A matéria-prima, né? E nisso, esse barco Ele colidiu numa Pedra Tem uns 50 metros mais ou menos Rapaz, 50 metros Quando eu vi nadando eu passei pela boia Não, eu nem vi o barco nem Eu já mergulhei aqui Numa profundidade de 2 metros a 3 metros Você já viu o barco Aqui não é muito fundo Aqui tá numa profundidade mais ou menos de uns 6 metros a 8 Tô vendo aqui Essa boia ela tá amarrada em um... Essa boia tá amarrada em um... Um mastro De um mastro Do barco E eu não vi isso Eu vi nadando, né? É rico, rico, peixe Cheio de rubá Muito rubá E como falávamos sobre o restaurante É o Bafo de Gode, né? Da época O restaurante deu o nome devido a... O personagem da novela tita Que é o Bafo de Gode O Bafo de Gode O Bafo de Gode estava preocupado Pelo gringo O cara veio aqui Achou que era a melhor área que tinha Comprou o restaurante e construiu a casa Né? Ou seja, Mangue Seco Um paraíso baiano Só veio à tona a partir de tita Depois de tita Isso mesmo As pessoas chegavam aqui a... Em Pontal, né? Que era... Na época era o ponto mais conhecido Pra chegar a Mangue Seco E... Era muita gente, cara Era muita gente E Mangue Seco não... Até hoje ainda não tem essa estrutura toda, né? Imagina antigamente Não tem estuda nenhuma Pra receber a quantidade de pessoas que vinham pra cá As pessoas passavam cedo e fome Onde a gente foi lavar o Mangue Seco hoje É... Devido a essa época É... No Via Nova é a estrutura da cidade Devido a essa época Eu vou lavar um pouquinho lá Eu passo cedo e fome Lá não tem o que comer Não tem o que beber Com dinheiro no bolso Qual a temporada aqui é em... É loucura aqui Começa finalzinho de dezembro Aí rola até carnaval Julho agora também dá uma esquentada Porque é a férias Exatamente Do sul, né? Exatamente Exatamente E aí foi isso Dois bons restaurantes Já foi comprado E foi feita a residência O fute do mar também ali O rapaz O pessoal comprou e fez residência Uma adeque ali, né? Aquele adeque mais alto Entendeu? E nessa... Essa ilha aqui é a parte de Tieta, né? Essa ilha é a ilha da Tieta Onde de manhã quando a gente veio nadar A gente atravessou pro lado de lá Foi até lá Foi... A gente passou pro lado de lá Tava vazando Isso Então... Tchau Tchau Tchau